Oi, tudo bem? Meu nome é Renato Leite e hoje eu vou falar sobre dominantes secundários. O que é isso? É um jeito de sair do campo harmônico, né? Então a gente aprendeu o que? Escala maior, aprendemos que essa escala gera um campo harmônico, que são sete acordes que foram montados pela própria escala maior, no qual a gente descobriu que o primeiro tem terça maior, o segundo tem terça menor, o terceiro tem terça menor e por aí vai. E agora vamos ver acordes que saem do campo harmônico, que são os dominantes secundários. No campo harmônico a gente viu uma coisa que são as cadências. O que são? São os movimentos dos acordes. Eu recomendo que você veja minha videoaula sobre cadências, que tem aqui no YouTube, então eu vou deixar o link aqui nos comentários. Então o que acontece? Tem a cadência perfeita, que é quando você faz 5, resolvendo no 1. Tira esses acordes aqui no baixo, é interessante, é Sol, Fá, Si. O que eu estou fazendo? Fundamental, sétima, terça maior. Sétima menor, hein? E aqui, tríade, fundamental, terça e oitava. Pode ser aqui também. Ou Certo? Beleza? A gente está fazendo um estudo de acordes, vamos estudar no baixo mesmo. Tem muita gente que vai optar por estudar no piano, no violão, mas eu gosto bastante de estudar no baixo. Eu sei que é bem limitado, principalmente um baixo de 4 cordas. Mas é bem interessante você estudar a harmonia no baixo, porque aí você aprende a dominar aqui, você vai mapear bem os seus instrumentos também. Isso é bem legal. Bom, dá uma olhada nessa tabela que tem aqui. A primeira linha é o campo harmônico maior, do jeito que a gente já estudou. Então, se você não sabe campo harmônico, recomendo você ver minha aula sobre campo harmônico. E tem também meu curso Baixista Consciente, na qual eu vou ensinar todas as matérias até aqui. O que eu estou ensinando hoje não tem no curso, então seria, vamos dizer assim, É legal você ter todo aquele conhecimento já na sua cabeça bem, para você prosseguir. Mas assim, pode pesquisar por conta própria também, não é obrigado a comprar o curso, mas recomendo muito bem, porque ali está tudo muito bem explicado, as aulas estão na sequência, tem as tarefas para você fazer, na qual eu garanto que se você concluir, você realmente aprendeu a harmonia até o ponto que eu ensinei, que são modos e notas evitadas dos modos. Aqui a gente vai ver o seguinte, temos o canto harmônico maior, então temos o grau 1, vai vendo a tabela aí. Dó 7+, o dominante dele quem é? O próprio Sol 7. O que a gente vai ter agora? Dominantes para os outros graus do campo harmônico, que vão aparecer. Repara que esses acordes são todos dominantes, né? Qual a característica dele? Sétima menor e terça maior, né? Então a gente tem aqui, ó, Dó, agora o Lá 7, ó, resolvendo no Ré. Agora o Si 7, resolvendo no Mi. Agora o Dó 7, resolvendo no Fá. O Ré 7, resolvendo no Sol. O Mi 7, resolvendo no Lá. E por aí vai. Não vai ter um dominante secundário para o sétimo grau, a gente não vai preparar para o meio diminuto, né? Beleza? Repara que esse som é bem familiar, né? Por quê? São cadências perfeitas dentro do campo harmônico, na qual eu faço um dominante secundário e resolvendo no grau do campo harmônico. Então ficou, ó, dominante do Dó. Dó. Se quiser tirar aí, ó, ficou Sol 7 e Dó 3, aquele que eu já expliquei. Aí o próximo é o Lá 7, ou seja, faz o Lá aqui, e aí o Ré menor. Agora o Si, o Mi, o Dó e o Fá. O Ré e o Sol. Eu estou fazendo as tríades com oitava e terça. Pode ser com quinta e terça. Isso aqui vai servir para você compor músicas. Então agora antes você tinha o quê? Os acordes do campo harmônico, né? Eu sempre estimulo meus alunos a comporem. Então, aprendeu o campo harmônico? Tenta fazer uma música com o campo harmônico. Aprende as cadências. Então você vai aprender a fazer um plagal. Prepara para ir para o 4. Se quiser preparar, para o 6. Então aqui a gente já está com os dominantes secundários. Qual gênero que tem bastante isso? Vários gêneros musicais. Muitos têm. Samba tem dominante secundário pra caramba. Jazz tem muito. Música antiga em geral, até pop tem. Se você for ver música da Jovem Guarda, tem bastante. Pop rock, às vezes tem. Hora ou outra aparece um dominante secundário. Se você for ver soul, funk, às vezes aparece também. Eu acredito que em gospel apareça bastante. Não conheço muito o repertório de gospel. Mas imagino que sim. Dependendo da vertente, tenha bastante sim. Então agora, o que é importante de tudo? Você estudar um por um. Isso é o mais legal de tudo. E é o que a maioria dos professores não passa. Então vamos dizer que a minha aula começa aqui agora. Essa é a diferencial dessa aula do que a maioria das pessoas passam. O que acontece? Se você ver essa tabela, o cara fala, decora aí. E agora faz uma seguinte. Compõe uma música com isso aí. E agora você vai ter os acordes do campo harmônico e mais esse monte aí pra você poder tacar. Beleza. Mas vamos ver um por um. Ó. Você está em dó maior, certo? Apareceu o quê? O próprio acorde 7+. Aí o que aconteceu? Vai ficar com 7ª menor. Quando isso acontecer, quem é esse cara? Esse cara é o 5 do 4. Vamos memorizar já isso. Pensa no seguinte. Você tem a tônica. A tônica tem que ter ou o tríade ou o 7ª maior. Ou 6ª, né? Que faz parte da escala, do jônio. Do campo harmônico maior. Ó uma música que tem isso. Ó o domínio secundário. O que eu fiz aqui, ó? Fundamental. 7ª maior. Agora, ó. Dominante. Preparando pra ir pro 4. Qual a outra música que tem isso? Olha ele aqui. O que eu fiz? Preparei pro 4. Então o que acontece? Quando você vê o 1 ficando com 7ª menor, ele é um 5 do 4. Ou seja, ele é um dominante para o 4º. É isso que você tem que entender. Isso é o mais importante de tudo. O que vai acontecer? Geralmente o baixista, sacana, ele já tá lá tocando. Preparou com a 7ª. E aí vai ir pro 4º. Ou então... E aí caiu na 3ª do 4º. Também bastante comum inverter esse acorde caso você já esteja na 7ª. Aí vai depender do estilo, vai depender do arranjo, vai depender da banda que você tá tocando também. Um outro muito comum é quando aparece o 2 maior. Quem que é o 2 maior? Você tá aqui, ó. O 2, geralmente ele é menor no campo harmônico, né? 1 2 5 1 Ficou com o som dele na cabeça? Agora vamos ver o maior. Olha, ó. Que música que tem isso? Muitas, ó. Outra que tem isso. Ó. Fá. 7 mais. Quer fazer aí, ó. Fá, 7ª maior e 3ª na ponta. Eu não estou tocando a 5ª. Aí, só o 7, ó. 2 maior. 2 maior não é 2 maior. Ele é 5 do 5. Aí ele vira 2 pra daí ir pro 5. Um outro exemplo. Take Day Train, do Duke Ellington. Pó. Pé, pó, rapé, pó, pó. 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 Outro exemplo. Em fato também, ó. Se você disser que eu desafino o amor. Ou 2 maior. Não é 2, é 5 do 5. E aí vai pro 5, né? Depois disso. Então, muito comum. Sempre que você vê o 2 maior, é um exemplo de que 5 do 5. Outro exemplo. O próximo é o 5 do 6. Você está no C, você está no C, aí você vem pra cá. 3 maior. 3 maior é 5 do 6. Quem aparece aqui? Por exemplo. 3 maior. 3 maior. Esse cara é o 5 do 6. Alguma coisa acontece no meu coração. No rancho fundo, bem pra lá, do fim do mundo. Você é luz, é a estrela de lua. Certo? Bom, já vimos o 5 do 4, que é o próprio 1 dominante. Lembre-se que existe o 1 dominante no caso do blues, né? Esse não é um caso de blues, porque ele está preparando pra ir, né? O blues não, ele resolve, né? No acorde dominante. Esse aqui não. Ele está sempre preparando pra caminhar, né? É muito diferente o contexto que eles aparecem. O outro é o 5 do 5, que é o 2 maior. Vimos também o 5 do 6, que é o 3 maior. Lembrando que ele sempre tem sétima menor, tá? E agora vamos ver o 5 do 2. Então, estamos em dó. Olha o lá. 7 indo pro ré. Então, ó. 1. Você pode fazer o baixo na terça. O que eu fiz aqui? 1, que é o dó. O lá, 7 com o baixo na terça. E indo pro ré menor. Certo? Então, ó. 1. 5 do 2. Aí eu vim pra ele maior, que daí ele vira 5 do 5. 5. E resolvendo. Aqui eu usei dois dominantes secundários seguidos, né? Fiz o quê? Dó. Lá, 7. Ré, 7. Ao invés de ir pro ré menor, eu fui pro ré maior. E aí, eu posso deixar ele menor pra depois acabar a música. Esse é um caso muito comum também. É bastante padrão você deixar ele maior e depois deixar ele menor. No caso do 5 do 5, né? Agora, voltando para o 5 do 2, repara que ele é o 6 maior, né? Ó. Ele é o lá, que seria menor, só que dessa vez maior. Onde que tem isso? Em samba, né? É muito comum. Então, é um exemplo muito comum. De tanto levar flechada no seu. 5 do 4. Quarto menor, a gente não viu ainda. Ó o 5 do 2. 5 do 2. 5 do 4. Então, é muito comum você estar aqui no 1, né? Pra quem não conhece muito esse repertório, tenta lembrar, sei lá, da música da grande família, da abertura, né? Não sei também quantos anos você tem. Isso aí vai até dedurar a idade de alguns. Mas é um caso... Então, tem essa opção do baixo, né? Bom, faltou um pouco. Então, a gente usou o 5 do 3, né? Que a gente tá em dó. A gente fez o si 7 pra preparar pra ele. E aí, a gente completa tudo, né? Temos 1, o 5 dele. O 2, o 5 dele. O 3, o 5 dele. O 4, o 5 dele. O 5, o 5 dele. O 6 e o 5 dele. Beleza? Então, aqui a gente ficou sabendo dos dominantes secundários. Temos a tabela aqui pra memorizar. E agora a gente sabe o som deles. E temos referências. E conhecemos músicas que tem em cada um deles. Então, agora quando você estiver tirando uma música, aparecer um acorde desse, provavelmente você consegue reconhecer. Claro que requer bastante estudo, né? Então, toca essas cadências, toca esses movimentos pra eles ficarem no ouvido e ficarem na cabeça. Beleza? Valeu! Espero que tenham gostado da aula. E muito obrigado! Tchau! Tchau!